Aê família da Granja, Sítio Novo Lar, minha gente Hoje a gente tá indo pra nossa Alagoas, querida Urrando a Alagoana aí, que gosta da gente, tá passando por aí, minha gente Vamos levar uma matriz coberta pra entregar em corrente e em seguida vamos descer pra Alagoas Que eu adquiri uma peça pra arranjar e vamos buscar E vocês aí, tem novidade aqui pra mostrar vocês, não? A trabalhada parece que tá diminuindo, olha que tá saindo aqui, ó Aí sim, já tá no ponto aí, no grau A gente começou a fazer essa carregadeira ontem, Alex, né? E já vai dar pra embarcar um animal nesse tanto, pra não ver se dá certo mesmo Vamos aí com a capota ali pra não ter uma matriz aí Agora acabou o problema Problema resolvido Vamos fazer um curralzinho aqui Aqui vai ter um curralzinho pra quando nós tranjear a boiada Vamos tirar aqui, ó Vou dar um pescado, vou ver se quer que eu tenho Ah, tá pescado, aprovado Eita aqui E é isso aí, família Olá, família da Granja, se de novo lá Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Já deixa aquele like se você gosta de ver a sua unicultura e movimento Fala de onde você tá assistindo a gente Se faz tempo que acompanha E agora, finalmente Alex deu grau Foi, Alex? Alex deu grau aqui, ó E saiu a nossa carregadeira, meu povo Que vocês tanto faz a carregadeira Saiu Super improvisado E a gente vai testar hoje, viu? E também tem outra novidade, Paulo É, minha gente Também A gente adquiriu aquele reboque ali Pra dar uma Organizada nele Porque eu vou fazer dois pisos nele Como ele é dois eixo Eu vou relaxar mais ele ali Pra deixar ele mais largo E dois pisos pra nós puxar na bichona e na ranja Quando essa tiver no mundo A ranja tá com ele também Vou mostrar ele ali, pessoal Tá cheio de bagunça dentro É, família Agora a gente tem, ó O super reboque A gente tem o nosso de madeirinha Que vocês sabem E a gente tem esse daqui, ó A gente adquiriu ele Só que a gente vai voltar pra reformar, sabe? E ó que legal Que ele desce também, ó Faz uma passarela aí pro suíço subir Se ele tiver todo prontozinho Paulo Sérgio pegou ele ontem O jeito que ele tava, enchei de bagunça Vou trazer aqui pra o sítio Os meninos vão dar uma limpeza nele aqui E a gente vai levar pro rapaz Pra gente fluir o projeto O legal é que aqui, ó Ele não força tanto o carro da gente, ó Tem esse amortecedor aí Eu não sei o nome desse Não sei se é eixo Se vocês entendem mais que eu Prontão, agora a gente já tem esse E tem um tradicional ali Que vocês sabem Que é o Vale Guerra O Alex tá aqui, ó Dia 15, meu povo Tem viagem, viu? Atenção pessoal de Ceará Rio Grande do Norte Piauí Maranhão Fala com o Paulo Sérgio Que vai ser uma rota muito massa, viu? Aqui pode serra E vocês vão com a gente no vídeo Até Correntes Aqui em Pernambuco E depois a gente vai seguir viagem, né Paulo? As alagoas Usar a embarcadeira agora Carregadeira, né? O Alex aí que é o construtor Vamos fazer o teste de trás Agora, hein? Alex, quando tu pensou A medida aqui da carregadeira Que tu fizesse? Mas tu tem que falar Que tu é um jeiro aqui, pô Como é que fala aqui, pô? 60 por... 60 de largura, né? Por 3 de comprimento De comprimento A altura foi 90 ali, né? É Por que a altura do carro? Aí cada um faz a altura aqui O seu carro, é Ah, é Brasil? Ainda a gente fez uma opção ali Se nós precisarmos Mas decimou um pouco, né? Porque ela é no parafuso, né? É isso aí, minha gente Ô, senhor Antônio Vem cá, chegue Os meninos vão pegar ali Pra gente testar, né? O que é que o senhor achou aí Desse momento aí Dos engenheiros? Rapaz, a engenharia foi boa E isso já deveria ter sido feito Há muito mais tempo Com certeza Faltava o engenheiro Vim aqui e executar a obra Quer dizer, ele é engenheiro e executa Então quer dizer assim Que a gente tá igual aqueles governador, né? Que é quatro anos A gente conseguiu construir uma carregadeira Com um ano e meio, né? De projeto, não é verdade? Então quer dizer que não foi tão... Não foi superfaturada Pelo contrário Não foi superfaturada Pelo contrário Usado material Daqui da região Sim Não precisou nada de comprar madeira de fora Sim Como os políticos fazem aí pra superfaturar Demos o próprio lucro pra nossa região Mão de obra própria E tudo vai funcionar perfeitamente É, Brasil Olha aí, tá vendo agora? Vamos fazer o tempo com Shakira Vai, Shakira Vai, Shakira É, Brasil Olha aí, ó Os meninos aí mostram aí a capacidade Quando a pessoa quer, quer Acabou Shakira não quer inaugurar, não Vamos sentindo Agora vamos lá Vamos testar Vamos ver se dá certo É, agora tem essa Já diminuiu muito Tá gigante Ela foi cruzada com qual, Paulo? Ela foi com o Landrasse Com o Landrasse Ela tem 70 Tem 70 Com o Landrasse Agora o segredo total Ô Marquinhos Ô Daniel Vem cá, Ligê Vem com você Sai daí, Shakira Sai daí Sai, Shakira A senhora porca, viu? Senhora porcão Ou subir assim com ela no degrau Era Era É bom, Marcos Que é Maguinho Maracou ela pra ela entrar ainda Vai botar uma raçãozinha assim com ela Pra ela subir Pronto, tá agora E aí, Paulo Aí A minha chama Ela tem 70 E essa porca Ela tá Eu tô com o cogerinho, tá bom? Sei Tá linda Se quero que eu falo Ela tá bonito Quando botar é pronto Aí vai ficar um curralzinho Quando ela entrar no curral Eita Pronto, aqui vai ser um curralzinho Quando ela entrar já tá Aqui quando tiver o curralzinho vai ser bom Porque a pessoa botar ali no curral, né? Agora vamos ver se dá certo Todo mundo aqui olhando Será que vai dar certo? Agora vai, olha Inaugurando Eita A cara de barco que não vai ficar força É, tô feliz agora Aê, Brasil Também nós estamos felizes E nem estamos com cheiro de suína Assim, né? Tipo, né? Quando eles ficam bem sujos Quando a gente coloca dentro Quando tiver aqui, vem pra forcinha E não sei onde vai É Mas quando tiver o curral Tava perto, ela já sobe correndo É Ela ficou com medo dela sair do curral É verdade É de vocês Graças a Deus Nós botamos os pequenininhos aqui, né? Ainda tem uma visão aqui de vocês Muito bom Muito bom mesmo De verdade Depois eu boto uma comidinha na lateral pra ela É, bota uma raçãozinha pra ela Que ela fica feliz Vocês, família Deixa o like Que os meninos merecem aí, né? É que todinha merece E aí, meu povo? Aqui muita chuva A corrente é o agréstito, né? É a área que mais chove no nosso território ali, né? É o agréstito Quando chega nessa de correntes Pra fazer a entrega aí Nessa revilma Tem de setenta Cruzada Com o András P.O. Quero mandar um alô aí Pra todo mundo aí de corrente Que segue a gente Gosta do nosso canal Gosta do nosso trabalho Sei que tem muita gente aí Olha como é que tá Olha Tá andando Esse rio é aquele incho Né, Paulo? É o rio é um Viu? Marquei e encho Transborda Atenção, família da granja Sinti Novo Lar Chegamos, viu, meu povo? Então quer dizer que a gente tá aqui com o Jurandir em correntes? Me diga uma coisa Vai levar ela pra onde? É aqui atrás Sim E você tá bem, tá? Tudo bom Depois mandei o vídeo, viu? Dela quando pariu os leitãozinhos Isso 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 É grande É grande É grande É grande O que tu aqui só carrega a mão no Cid Agora aí tá fácil Tá melhor, né? Porque na realidade você vai botar na mão É o que carrega assim É o que carrega assim É o que carrega assim É o que carrega na mão É o que carrega assim É o que carrega a mão Aí 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 E elas são ótimas mães Você viu aqueles brancos, né? Sim, vi Eu já fiz um barrão de raça Um light Vai chamar light, né? Da fazenda ali de Santa Rosa Mas não vamos no choro Foi? Grande? Ele era o tamanho dessa porta Agora ele andava assim, ó Musculoso Aí quando paria Quando paria o cumprinho Por 15 dias Cai o rabo Acho que um comia O rabo da outra Ele comia Deixa ela passar por aí mesmo Aí tu caiu no sol Agora por cima dos tesouros não, né? Vai a garota pra lá É bom É bom, é bom, é bom 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 Olha a família Resista aqui, ó Mandando de julho ali Essas adesas agora Vamos pegar uma matriz registrada Que vai tirar a aula Obrigada de juro Olha a mãe Olha a mãe É bom É meu sonho Realizei Você vai ter os orelhudos, viu? Os filhinhos delas Nascem bem, né? Faz tempo Eu fui no porco Dei pequeno, mas meu pai Sempre tinha vontade de pôr uma porca registrada De raça, né? Sim Eu aqui pedudo de todo jeito Mas vejo que eu só fiz na raça Olha, é de meio trigo e sódio Ai, então Já tem um balanço, mas falta muito, né? Mas já tá chegando, né? Tá chegando, né? Tá chegando, né? Vai 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 É que ela tá meio parada, né? Porque ela ainda tá mocinha Ela não tá tão árido, não Ela tem meio parada Vai 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 Por que eu tô com o produto? É É É pronto meu bová que é improvisado os meninos aí estão com os projetos aí pra construir aí é que é improvisado pelo menos está feliz? estou a gente quer ver assim né Paulo vou adquirir um barrão dois matrizes, só tenho 10 porcas um pouquinho de raça, mas misturado né não é que nem uma porca dessa de procedência com documento na mão e tudo né e a gente vai lhe passar também as medidas construtivas para cada animal que ele tem a base daquelas de construção da área você pode até fazer de pálate você pode até fazer daquelas bem bonitinhas de pálate só capricha no piso o piso e a coberta e a lateral que você fala e aqui na toalha como é um pouco quente também é bom mas como eu mexo com o pré moldado eu mexo no sumento, eu quero fazer todo no sumento após a rocha, após faça bem bonito nós vamos mandar para você o projeto com o maior gosto vem olhar meus sonhinhos ele não é porco não tem mais? tem esse daqui como você estava falando, tem quanto tempo ele? é na minha irmã quatro meses com certeza e de vida você não sabe não o tempo de vida mesmo não? não, não, não já tem mais está na região dos seis meses é mas tem quatro já comeram o dinheiro deles já estão comendo de novo daqui a pouco não tem mais nada vou tirar o piso vou tirar o piso aí é tudo encanado aí em água sabe? aí eu quero fazer aqui ó a água cheia daqui eu tirei as portas daqui ó aí eu quero fazer levantar ali e fazer assim porque não pode você vem dar comida aí aí na chuva se molha aqui aí cai aqui pega até e essa é a porta pai quando você for fazer o piso você não faça com brita não né? com brita não né? olha o que eles fazem quer bater o truco olha 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 Paulo é quanto o carrinho de areia é como? é dois de areia é três por um três por um três por um tem que ser de doze de doze para trás é tem uma porca dessa coisa mais linda olha mas pariu com esse paleto de milho trigo e soja agora não sei se foi o núcleo que eu estava dando que eu estava dando a mesma comida daqueles porco para ele naquela tabela que eu mandei de núcleo lá tem a formulação e o núcleo que é indicado é indicado né? porque para cada fase tem um núcleo crescimento você tem um é gestação já é outro lactação quando ela para já é outro tá dando só de crescimento é aí não tem o valor nutricional que ela precisa né? para dar o leite aí eu não sei o que foi que aconteceu e pode ser também como o chão a brita ela pode ter tido febre sabia? olha o caço dela levantando não é? é tem que ter o maior cuidado com a moeda dele nas bases agora me liga que raça é esses porcos sei lá tem que saber pai e mãe quem é esse pretinho aí é de uma porca minha mais white branca em vez de não é? não é? não é? não é? não é? não é? é uma porca grande bonita mas não é nada no colégio da Mercedes aí você vê que ele sai um traço bom né? não é? não é? agora você vai ver os que os filhos dessa daí que nós trouxemos a você e você vai ver que ele tem uma convenção alimentar muito boa ele come e ganha e ganha e ganha já quando o suíno ele você não sabe a linhagem não sabe muito os cruzamentos ele precisa comer muito muito esse sete foi cair quantos quilos vocês estão lá? rapaz esse sete foi cair eu tenho ele divido lá por noventa dias já que um pouco custa muito grande mas a ração que ele tem um pouco que lá você compara uma deles eles comem a vontade mas eles não passam aquele meio nenhum é dois quilos dois quilos no mar é eles comem três botes de dez daquele preto por cima por isso que isso é a diferença mas é de você criar suíno e de você fluir na suinocultura por isso que tem um melhoramento genético genético é e depois você compre outra e bota para a gente cruzar com o duroco com o duroco porque com o duroco vai dar o marmoreiro na carne e os filhos vão sair mais tratorados ainda para você ter mais corte mais corte que nem no caos para ela aí tem que é bom duroco é bom duroco é um pietrão ou pietra com duroco é eu tenho vontade eu vou comprar um duroco um barrão duroco e um pietrão pronto já comprei pode ser também um black né Paulo pode ser também um black agora o é tem um black mesmo o preto o black agora você saber nos cruzamentos porque o que vale é o cruzamento entendeu é que é o melhoramento genético mas agora eu sei contei a vocês agora vocês vão ensinar geralmente geralmente os black são três raças três raças indianas tem os black já né é são os tricóis tem o faixa lá que ele é pietrã rapshai e duroco é o faixa é o que ele tem uma faixa depois você invista aqui na costa das suas baias é organize o piso que o piso para a gente ter vida longa que eu diga a você que você tem sucesso né Paulo Sérgio é verdade é água que é abundância graças a Deus é é é é é é é é bom família meu irmão entrega aqui a Juliana muito obrigado obrigado a você Deus abençoe primeiro de muito o negócio que ele está com o projeto de fazer mais baia né e se Deus quiser quem trabalha correto e fazendo o certo cresce e ele já cria quanto tempo já tem? já temos 12 anos 12 anos que ele cria E agora eu vou tomar genéticos que vai Fazer fluir aqui em Correio Vou fazer nome em Correio Amém E vocês família? Curta, compartilha, ative o sininho E até o próximo vídeo